Ela sobe na moto da vai pinadinha, jogando o cabelo ela toda lindinha Que sorte é um pouco saber o que tá vendo E ela tá de marquinha E tá novinha de lixa Ela tá de marquinha de fila Ela tá de marquinha de fila Ela tá de marquinha de fila E tá novinha de fila E tá novinha de fila Ela tá de marquinha de fila Ela tá dum zum sincrona, besteira Ela tá de marquinha de fila Ela tá dum é wila Ela tá da marquinha de fila E você faz de ser мира Mustoute na discussed Mate fila Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Talvez jogo não olhar Vem devagar indo pra se pegar Vem devagar indo pra se pegar Já falhei, olhei nos anos de quadro E me dei só o básico pra nós Só esse sim Elas, elas, elas sobe na moto da máquina Jogando cabelo, ela toda limpinha Só esse amor dos amigos tá vendo E ela tá de marquinha E, e tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita 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 Ela tá novinha de fita Ela tá de marquinha de fita Ela tá doce 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 do Não me amarar, só roupa de abusar Não me amarar, entender que cê trabalha o lindo pra ficar legal Então vem jogando o olhar, então vem jogando o olhar Vem devagar indo pra xepecar Vem devagar indo pra xepecar Vem devagar indo pra xepecar Já faz a falha violene, só luz de quadro que me dê Só o Brasil pra que nós se aprecesse